Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Helena MRV. Pessoal, amanhã desta sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Vamos subindo por aqui, para mostrar para vocês mais uma vez a atualização das obras na data de hoje, estamos retornando ao viaduto, tem concreto novo chegando no viaduto, tem muitas áreas ainda para terminar, então vamos correr até lá, ver o que andam aprontando por ali, tem uma bomba e uma betoneira logo ali a frente, dá para ver por ali, estão concretando o viaduto, viaduto não, desculpa, a calçada no entorno do viaduto, deixa eu subir por aqui, tem que tomar cuidado ali com a torre, deixa eu ver se não tem nada abaixo, vamos chegar até lá, aqui bem a frente, é um papel, achei que era alguma coisa andando por ali, bem naquele momento, chegando no momento exato, o churrasco da segunda-feira, do domingo, reflete na segunda-feira, quando você toma aquela Itaipava quente, ó, Crio Polar, é desse jeito, nem beber não estou mais, né, parei de beber, há uns dois anos já que eu não bebo, então, estamos por aqui, ó, acompanhando a concretagem, ó, trabalho puxado, pesado de quem trabalha no sol, o concreto vai ser despejado por ali, enquanto a galera tem que ser rapidinho ali e espalhar o concreto, para não ficar aqueles mundos depois, né, ficar aquela estrutura feia, tudo carcorado lá, né, mas ali, ó, logo após que eles terminarem, já vem o pessoal passando ali a ferramenta ali, ó, naquela niveladora, já fica tudo lisinho por lá, então, tá aí, ó, o concreto está sendo jogado, tem a lona lá por baixo, a malha metálica também, e aqui segue com essa concretagem, vai seguir até a ponta por ali, até, não achei que estava pertinho não, ó, nossa, vai até lá embaixo, acredito que vai ser mais uma betoneira dessa aí no mínimo, né, sei lá, coisa, não sei, me disse aí não, só sei que cada betoneira dessa, acho que tem o máximo de oito metros de concreto, né, oito metros cúbicos de concreto, acredito que seja isso, se eu não me engano, uma curiosidade, lá no começo da obra, ainda era outra empresa de concreto, uma vermelha, supermix, não lembro agora, a empresa vermelha, vermelha e branca, eu estava parado lá na portaria 3, o caminhoneiro parou lá, estava trocando ideia com ele, tinha um cara que vendia um café por lá, um lanche, então, tomando café e ele falou que cada caminhão custava na época, isso no primeiro ano de obra, R$ 1.900,00, uma betoneira de concreto, não faço ideia de quanto custe hoje, se é uma outra negociação, não sei lá, mas acredito também que seja um preço de atacado, né, sei lá, quantos caminhões, quantas betoneiras dessas foram utilizadas aqui na obra, não faço ideia mais, acredito que mais de mil, talvez, hein, principalmente quando a gente olha para lá e vê toda aquela estrutura de concreto, por lá precisar, opa, lá não, né, tá, é do alubo, lá, né, qualquer lugar que a gente olhe pode, provavelmente, esteve concreto aí vindo das betoneiras, né, muito do concreto foi pré-fabricado, veio lá da Precon, Precon pré-fabricado, na cidade de Pedro Leopoldo, se eu não me engano, fiz até uma filmagem na fábrica lá, uma fábrica gigante, um lugar muito legal de fazer imagens, e ali na frente, nós temos o restante do viaduto, né, viu o caminhão lá, achei que tivesse alguma coisa relativa mesmo ao viaduto, mas aqui não, aqui é concretagem no entorno do viaduto, né, estava esquecendo aqui, tem uma torre aqui bem do meu lado, a torre de celular, tem um mito aí da galera, quer dizer, ela comunica ali em uma das mesmas frequências que a gente usa aqui nos drones, né, mas tem um mito, você voar em frente à torre, o drone vai perder, vai cair, mas isso aí não é verdade, você pode sofrer algum tipo de interferência, que vai limitar o alcance do seu equipamento, né, mas derrubar drone, isso aí não tem nada disso não, pelo menos com esses drones aqui comerciais, DDJI por exemplo, né, o que vai acontecer, se tiver algum tipo de interferência, vai partir para outra, e vai continuar voando por aqui, então está aqui, daqui de cima, dá para ver tudo o que está faltando, aqui no viaduto, e é pouquíssima coisa, né, deve começar aqui, tem uma coisa que está faltando aqui, e uma das últimas coisas é a colocação da grama em alguns pontos, como por exemplo, ali junto ao gradil de proteção, ficou aquele trecho ainda sem grama, um pouco ali atrás do ponto de ônibus, que também está sem a grama por lá, e até um pouquinho, uma beirolinha de nada ali nos canteiros, não, aquele ali já está completinho, ah não, faltando um pouquinho de nada, a última rapinha ali, como diria o Geraldo, o cara está até levando as placas na mão mesmo para lá, então, terminando esse trecho por aqui, o cara está levando as placas na mão mesmo, e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL